Seção 3ª Dos livros Artigo 146. O município manterá os livros que forem necessários ao registro de seus serviços e obrigatoriamente os seguintes. Inciso I. Termo de compromisso e posse. Inciso II. De registro de leis, resoluções, decretos, regulamentos, regimentos, instruções e portarias. Inciso III. De atas e sessões da Câmara. Inciso IV. De cópias de correspondências oficiais. Inciso V. De contratos. Inciso VI. De permissão, concessão e autorização de serviços públicos. Inciso VII. De protocolo de indicação de arquivamento de livros e documentos. Inciso VIII. De contabilidade e finanças. Inciso IX. De registro da dívida ativa. Inciso X. De registro de auto de infração. Inciso XI. Do patrimônio público móvel e imóvel. Parágrafo I. Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo prefeito ou presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário designado para tal fim. Parágrafo II. Os livros referidos neste artigo poderão ser substituídos por fichas ou outro sistema, devidamente autenticados. Apagrafo I. Os Towns. Parágrafo II. Os Livros referidos neste artigo que realizamos. Parágrafo I. Os Livros referidos neste artigo. Parágrafo I. NoMP. Parágrafo I. Os Livros referidos na pedaço. Parágrafo I. Os Livros referidos no artigo fluoresção. Obrigado.